Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do podcast LíderCatch, Academia de Líderes. Nessa série aqui do nosso podcast, nós sempre fazemos ali algumas minisséries, nessa série aqui nós estamos discutindo perguntas e respostas sem cirúlulas. Então eu abri uma caixa de perguntas aqui no meu Instagram hoje e eu vou abrir aqui a caixa de perguntas junto com você, não vi ainda as perguntas que estão lá e vou respondendo para você de bate pronto. Por isso o nome é Perguntas e Respostas Sem Cirúlulas, porque eu pego o negócio na hora e entrego para você na prática, sem me preparar, sem pegar um livro sobre o assunto para te contar. Não, é o que eu vivo na prática, assim eu acredito que a coisa fica mais autêntica, assim eu acredito que a coisa fica mais prática. Então você que nos acompanha no YouTube, já te convido aqui a deixar o seu curtir e a compartilhar o nosso vídeo depois que terminar, obviamente, você tem que ver se valeu a pena. Então depois que terminar, lembre-se disso, deixe o seu curtir, se você não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se. Você que nos acompanha no Spotify, eu sugiro fortemente que você me siga no Spotify, porque nós temos aqui no nosso podcast sempre assuntos de primeira grandeza quando o assunto é liderança. Então vamos lá, vamos começar aqui o nosso podcast de hoje, sempre muito direto ao ponto. Vamos lá, vou começar aqui, estou abrindo aqui o meu Instagram na caixinha de perguntas. Então vamos começar aqui, ó. Vamos lá. Boa tarde, Murilo. A Semana Lider Coaching, queremos obter certificado? Não, pessoal, para quem está pegando isso depois, tá? Eu estou gravando esse podcast no dia 27 de setembro de 2018. Nessa semana, começou segunda-feira, Semana Intensiva Lider Coaching. O que é Semana Intensiva Lider Coaching? É uma semana de coaching, onde eu ensino coaching raiz para que a pessoa aplique na liderança dela. Então ela aplica na própria vida e na liderança. É uma semana totalmente gratuita, Semana Intensiva Lider Coaching. A pessoa está perguntando se essa semana eu tenho certificado. Não, essa semana eu não estou te formando em nada, né? Eu não posso te certificar de uma coisa que eu nem sei se você assistiu, não é? Mas amanhã, domingo 28 de setembro, eu abrirei as inscrições da próxima turma da minha formação em Lider Coaching. E aí sim, você vai ter a minha certificação, da minha instituição... Opa, abriu a filha aqui. Da minha instituição, Skill Coaching e Aprimoramento Humano Limitado. Uma empresa que tem ganhado cada vez mais projeção nacional. E você vai então ser certificado como Lider Coaching. Vai poder usar isso no seu currículo. Com grato? Mais uma pergunta aqui. As novas inscrições para o curso coach traz pontos? Olha só, tem muita gente voltada aqui para a Semana Intensiva, né? Sim, no primeiro dia das inscrições, eu concedo um desconto de R$100,00 na matrícula. Então, no primeiro dia. O curso já está em um valor extremamente acessível. E mesmo assim, eu quis deixar mais irresistível ainda para você e fazer você adir rápido, né? E fazer você adir rápido. Então, nessa ocasião específica, eu vou deixar esse desconto no domingo, né? Então, nós abriremos inscrições no domingo até segunda-feira, 11h59 da noite. Então, está respondendo. Vamos lá. A pergunta do Diogo aqui, ó. Essa já não é mais sobre a Semana Intensiva. O líder que domina a filosofia Lendo. Toda empresa busca a melhoria contínua. Olha, não conheço a fundo a filosofia Lendo, mas é óbvio. É óbvio que quando você tem uma filosofia, uma filosofia a sempre seguida, como, por exemplo, a do 5S, né? A famosa 5S, né? Sujou? Limpa. Usou? Guado. Esse é o que a gente quer dizer. Então, sempre que você tem uma filosofia a ser seguida, isso contribui com a sua performance. Todo profissional que está buscando alta performance, precisa ter um princípio ao qual ele pode seguir. E a filosofia Lendo pode ser, sim, um desses princípios que lhe darão uma série de ações que, no longo prazo, vão fazer a diferença na empresa, sim. Então, ótimo. Ótimo que você tenha uma filosofia a ser seguida. No caso da filosofia Lendo, uma filosofia de melhoria contínua, de ajuste contínuo. O que eu acho disso? Eu acho excelente. Eu acho espetacular. Todo líder deve buscar uma filosofia. Por exemplo, o 5S. Já está a dica para você aí. Dá uma olhada aí no Google. 5S. Se eu fosse recomendar alguém para te ensinar o 5S, seria nada mais, nada menos do que Vicente Falcone. Meu guru do Vicente Falcone. É o cara. Nem conheço, nunca vi, mas é o meu guru. Na área do 5S. Vamos lá. Só não posso falar nome. Estou ficando maluco aqui. Vai que é alguma coisa competente. Não vou falar nome. Dou o meu melhor. Olha, 200%. Mais quinto que querem mais. Comem por limites de maneira equilibrada. Olha, isso é interessante. Isso é interessantíssimo, né? Você sente que está dando o seu melhor e as pessoas aproveitando e vão sugando, e vão sugando, e vão sugando. Olha, como que você impõe limite? Estabelecendo. Ponto final. Nós, seres humanos, nós, seres humanos, só temos dois aços e duas pernas. Não dá para você ficar abraçando tudo, daqui a pouco você se queima. Você começa a aceitar muita tarefa, e começa a não dar conta de entregar. Não é isso? Então, a minha sugestão é, fulano, essa tarefa, eu já não consigo te entregar nesse prazo. Eu consigo te entregar até diatal. Então, nossa, você não está falando o que não vai fazer. Você está estabelecendo um prazo pelo qual você vai trabalhar. Isso simplesmente transmite maturidade profissional. O profissional que não tem maturidade pra entender a própria capacidade e se organizar dentro do tempo, você vai me desculpar. Você pode dar 200, 500% de você. Mas eu te convido a refletir que você não está organizado. Porque a partir do momento que surge uma tarefa do qual você sabe que não vai entregar e você aceita, olha, isso é um erro. Isso é um erro. Essa é a minha sugestão. Chegou uma tarefa do qual você já acha que vai passar do seu limite possível de entrega? Então, fulano, nessa data eu não consigo te entregar. Essa ação eu não consigo fazer. Podemos fazer no diatal até a tal hora. Combinado? Mais uma pergunta aqui. Boa noite, Murilo. Gostaria de saber como você gerencia conflito na equipe. Aplica feedback? Opa! Óbvio, óbvio, óbvio. Os conflitos na equipe são positivos quando eles são voltados para a empresa. Então, a primeira coisa que eu tento entender em conflitos é por que o conflito está acontecendo? É pelo ego da pessoa? É pelo interesse dela? Ou é porque ela está buscando algo melhor para a empresa? Então, a primeira coisa que eu faço em um conflito é entender a intenção positiva por trás daquele conflito. Se eu percebo que um dos dois não está com a intenção positiva da melhoria da empresa mas está focado no ego ou nos resultados pessoais acima da empresa aí é com ele que eu vou falar. É com ele que eu vou dar o feedback. Notem? Então, todo conflito você precisa procurar entender qual que é a intenção positiva por trás daquilo. Murilo, como é que eu sei que o cara não está revoltado com o outro, irritado, brigado com o outro e por isso ele está criando um conflito desnecessário? Olha, quando ele for te falar do outro, quando ele for queimar o outro, você vai fazer ele ser específico. Ah, está falando, como que aconteceu isso? Quando foi isso? Hum, entendi, me fala mais sobre isso. Fala a pessoa ser específica porque se for mentira, se for mentira, você pega ela no pulo. Se você fizer a pessoa ser específica, quando é uma mentira, a mentira não tem detalhes. Se você faz ela entrar em detalhes, a pessoa se perde ali. como liderar os vendedores de outras cidades? Cara, liderança à distância, óbvio, hoje nós temos uma tecnologia muito forte. Por exemplo, eu estou gravando esse podcast aqui para você através do Zoom. Então, o Zoom é, na minha opinião, de longe, a melhor ferramenta para videoconferência. Não estão ganhando nada do Zoom, mas tudo que funciona deve ser indicado. Assim como você me indica para os seus amigos aí que estão em cargo de liderança no churrasco da vida, eu indico aqui o Zoom como uma videoconferência que resolve o meu problema. Inclusive, os meus atendimentos, os meus atendimentos, eu faço todos por Zoom. Olha, nessa semana que vai começar aqui, no dia 28 de setembro, 28 de setembro, essa semana, até a sexta-feira, eu tenho 42 atendimentos individuais. Você sabe o que é isso? 42 atendimentos individuais? Pois é, o Zoom jamais me deixou na mão. Então, é o que eu sugiro que você comece. Utilize o Zoom, tá? Utilize o Zoom para fazer os seus contatos aí, os seus acompanhamentos com o seu vendedor de outra cidade. Próximo ponto aqui, pessoal, eu fico olhando para baixo para ativar de novo o meu celular, tá? Para ativar de novo o celular aqui, eu consegui ler a pergunta. Então, para liderar um vendedor de outra cidade, o primeiro ponto é esse, que você comece a utilizar a tecnologia, você é o favor e faça o acompanhamento. Tem uma sugestão, faça esse acompanhamento semanal. procura ter um contato semanal com a pessoa e jamais nesse acompanhamento você vai dar o direcionamento, A primeira coisa que tem que ser a sua prioridade é fazer perguntas para essa pessoa. Nossa, você vai te limitar a fazer perguntas. Por exemplo, fulano, quantos clientes você visitou? Ah, tá, me fala sobre o cliente. Entendi. Quais foram seus olhos desafios ali? Ah, tá. Quais são seus olhos aprendizados ali? Ah, tá. Como eu posso lhe ser útil nessa situação? E assim por diante. É através das perguntas que você vai tirando da pessoa aquilo que é realmente importante falar. Beleza? Então, para liderar vendedores de outra cidade, eu sugiro que você utilize a tecnologia e mantenha uma comunicação com ele pelo menos semanal. Óbvio, óbvio, uma vez a cada mês, cara, tira o bolo da cadeira, vai visitar clientes com esse cara, isso é importante, mas nesse ponto aqui de liderar em outra cidade, a base é a tecnologia e a frequência semanal. É isso que eu sugiro. Esse foi mais um podcast, Lidercast Academia de Líderes. Você pode acompanhar esses episódios todos no YouTube e principalmente no Spotify você tem lá a lista organizadinha de todos os nossos podcasts todo sábado às 10 da manhã disponível para você no YouTube e disponível às segundas-feiras às 8 da manhã no Spotify. Um grande abraço e nos falamos no próximo episódio. e no próximo episódio. E no próximo episódio. Obrigado.